Olá a todos, o meu nome é Hunter e sou Fragger para o RMI Sports. Olha! Olá pessoal, sou o Mulight, tenho 18 anos, sou intermediário e jogo pela RMI Sports. Boa noite, sou o Uswin, tenho 28 anos e sou o capitão da RMI Sports. Olá, sou o Kyler, tenho 18 anos e assumo a posição de Fragger nos RMI Sports. Olá, eu sou o Offensive, tenho 19 anos e jogo pelos RMI Sports. Olá, sou o Pedro, tenho 15 anos e jogo pela equipe Orange Sports. Olá, eu sou o X-Ray, tenho 29 anos, sou suporte e jogo pelos Orange Sports. ... Legenda por Sônia Ruberti